Fala galera, beleza pessoal? Salve, salve família! Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal E nesse vídeo pessoal, vou estar mostrando pra vocês A como ativar ou desativar a rotação de tela aqui no teu celular Xiaomi Redmi Note 12, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo pessoal, vamos passar o dedo na tela aqui de cima pra baixo E aqui agora temos essa opção que se chama bloquear orientação Tá vendo aqui, escadeado com um círculo assim? Pois é, essa opção aqui Se não encontrar ela aqui, vocês arrastam pro lado E pode ser que ela esteja por aqui escondida, tá ok? Então bom, essa opção do giro que tá aqui dessa maneira Significa que a rotação de tela do seu celular está ativada Caso você clique aqui e essa opção esteja em azul Significa que a rotação de tela vai ficar desativada Vou mostrar pra vocês aqui um exemplo aqui com esse vídeo Agora mesmo a rotação de tela está desativada Como vocês podem observar aqui, ó A rotação de tela não é feita Passamos o dedo aqui e ativamos Desativamos essa opção aqui E a rotação de tela aqui agora já vai ter Como vocês podem observar aqui Deixa eu clicar aqui no vídeo novamente E olha só Já é feita a rotação de tela Tá vendo só pessoal? Então bom, rapaziada Basicamente esse foi o vídeo Espero que eu tenha te ajudado Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like Se for possível, se inscreva no canal Para mais vídeos Um abraço a todos Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau